Música Irmãos e irmãs, paz e bem. A custódia da Terra Santa é uma província franciscana que tem sua sede em Jerusalém. Ela está presente em diversos países, como a Síria, o Líbano, Egito, Grécia e Chipre. Nesses lugares, os franciscanos procuram viver junto com o povo cristão e também com todos os outros povos em atitudes de paz e bem. Desde o início, a custódia se preocupa com a educação das crianças e dos jovens. Em diversas escolas, ela oferece estudo de qualidade que os prepara para o mercado de trabalho, além de educar para a convivência pacífica e respeitosa entre as diversas denominações religiosas. Custodiar significa, antes de tudo, amar, cuidar, tomar a peito, aproximar-se. Para nós, hoje, custodiar significa, antes de tudo, estar naqueles lugares e vivificá-los com a liturgia, rezando e animando aqueles lugares. Ao lado dos santuários, eles criaram as paróquias, pedras vivas, para dar vida aos lugares santos. E, junto às paróquias, quiseram, digamos assim, dar uma oportunidade aos cristãos, fazer com que pudessem viver aqui, na Terra Santa, nessas condições tão difíceis. Então, para isso, utilizaram três caminhos simples. O primeiro é dar trabalho. O segundo aspecto e segundo método para ajudar os cristãos a sobreviver foi a educação. Criaram, assim, as primeiras escolas, a primeira em Belém, em 1523, uma escola pequena. Hoje, cerca de 20 mil estudantes são formados em 17 escolas da custódia, de cada ordem e grau, distribuídas entre Palestina, Israel, Jordânia, Líbano, Chipre e Argentina. As escolas, aos poucos, conseguiram inserir-se na sociedade e abraçar outros estudantes não cristãos, inclusive muçulmanos, drusos, judeus, com professores de todas as religiões. Em nossas escolas, aceitamos todas as crianças, mesmo as mais pobres, especialmente as mais pobres. Oferecemos também bolsas de estudo em nossas escolas para os estudantes que não têm condição de pagar. Desde 1955, o Instituto Magnificat propõe um programa de formação de alto nível nas disciplinas musicais, realizando, através da música e do canto, percursos educacionais de convivência pacífica para professores e estudantes judeus, muçulmanos e cristãos de todas as confissões. Entre os maiores sucessos de suas expressões, há o coral da custódia da Terra Santa. O terceiro caminho utilizado pelos franciscanos a fim de preservar o cristianismo é a construção das casas. É um tema que parece estranho, inclusive, aos próprios franciscanos, mas os frades o fizeram, movidos e quase obrigados por um motivo concreto. Quando Saladino conquistou Jerusalém após os cruzados, declarou toda a região da Terra Santa lugar muçulmano. Logo, não podia ser vendido a pessoas que não fossem muçulmanas. Vários apartamentos estão sendo construídos em Jaffa e Nazaré. Outros já foram edificados em Beitanina, Belém e Betfajé. As famílias pagam, quando puderem, um aluguel simbólico. A paróquia de Jerusalém hoje conta 6 mil pessoas. Antes da guerra, de 1948, contava com 14 mil famílias. E muitos foram embora, infelizmente, por causa da situação, especialmente durante a primeira intifada e também durante a segunda. Temos 393 casas, todas entregues aos paroquianos. Se não fossem essas casas, penso que nenhum cristão teria ficado aqui. Se vocês forem para a cidade velha, irão encontrar sete, oito pessoas que moram num único cômodo. Muitas vezes o banheiro é em comum com os vizinhos e também a cozinha é em comum com outros vizinhos. Sobretudo isso, a custódia está fazendo algo para um futuro melhor. Caso contrário, os cristãos fugiriam e Jerusalém ficaria sem os cristãos. E essa é a preocupação principal da custódia neste momento. A situação, sem dúvida, mudou bastante, mas ainda hoje temos o dever, a obrigação, enfim, a vocação de estarmos aqui, de ficarmos com o nosso rebanho, ficar nesses lugares e defendê-los das dificuldades, dos conflitos, das polarizações, enfim, dos preconceitos de tudo o que pode, de alguma maneira, fazer não faltar o nosso estilo, sobretudo o significado e o conhecimento destes lugares. Os frades menores desenvolvem atividades pastorais regulares em 29 paróquias e inúmeras igrejas. Ao lado do pulo escicular cuidado para com os fiéis árabes cristãos, recentemente surgiram duas novas realidades. A presença de católicos de expressão hebraica, em Jerusalém, uma pequena comunidade chamada Kerilá, e a imigração por motivos de trabalho, dos católicos oriundos da Europa, do Leste, da África, das Filipinas e da América Latina. O Estudium Bíblicum Franciscanum, que tem a configuração acadêmica de Faculdade de Ciências Bíblicas e de Arqueologia, é a mais importante expressão cultural da custódia. Fundado no começo de 1900, foi oficialmente reconhecido em 1924. Suas atividades incluem, além dos normais cursos de especialização, as campanhas de escavação, a escola de restauro e uma lista consistente de publicações científicas e de divulgação relativas às disciplinas bíblicas e arqueológicas. O Museu do Estudium Bíblicum da Flagelação é uma instituição da custódia da Terra Santa que foi construída aos poucos. Os professores do Estudium que mais contribuíram para as escavações dos santuários foram praticamente seus padres fundadores. Padre Silvestre Stahler e Padre Belarmino Bagatti, que trabalharam nas décadas de 30 e 60, e Padre Virgílio Corbo também. Interessantíssimo também para os peregrinos, porque em pouco espaço e em pouco tempo podem ver os achados principais que foram recuperados nesses anos de escavação e de restauração dos vários santuários. Contribui também para a difusão da mensagem dos lugares santos a Franciscan Printing Press, editora da custódia e mais antiga tipografia de Jerusalém, que, entre outras coisas, publica as coleções do Estudium Bíblicum e da revista Terra Santa, editada em vários idiomas. Os oito séculos de presença dos frades menores na Terra Santa se manifestam no cuidado especial das peregrinações. Os religiosos empenham-se na organização, na condução e na hospitalidade, especialmente com as casas novas e com as atividades do Christian Information Center, que oferece assistência e suporte às operadoras turísticas, desde a comunicação até o ecumenismo. Numa terra que é, como na profecia de Isaías, casa de oração para todos os povos, o ecumenismo e o diálogo interreligioso não são apenas um elemento teológico, e sim um desafio concreto e cotidiano. Na relação com o mundo hebraico, com o mundo islâmico e também com as outras confissões cristãs, o nosso estilo, o que deve caracterizar o nosso estilo nesse diálogo, é a liberdade. Porém, uma liberdade baseada também na consciência da nossa identidade. Sem medo, mas com grande liberdade e com muito amor, dirigir-nos a todos, com a consciência do que somos e com o desejo de encontrar e receber o que é a riqueza de todos. Nas paróquias ligadas aos santuários, os franciscanos assistem os fiéis nas celebrações litúrgicas, oferecem a catequese e os ensinamentos da fé, são apoio aos cristãos nas suas dificuldades, sendo para eles um sinal de conforto e esperança. Até a próxima semana! Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Eloheinu Adonai Eloheinu Adonai Elohim Atonai Eloheinu Adonai Eloheinu Adonai Eloheinu Adonai Chega As a Adonai Noel Amém.